O que você acha de participar em um intensivo gratuito de estudos de inglês e mais quatro idiomas durante uma semana comigo e os melhores professores do mundo? Hi guys, eu sou a Jackie, eu sou professora mestre americana, especialista no ensino de inglês para brasileiros. Vai rolar a terceira edição da Fluency Week, o maior evento de aprendizado de idiomas do mundo. Você receberá aulas gratuitas e completas. E marquem seus calendários porque começam no domingo, no dia 27 de setembro. E não são só aulas de inglês não, tá? Tem aulas de francês, espanhol, italiano e alemão também. Além das aulas, vai rolar lives, podcasts especiais e materiais para você baixar e estudar. Tudo totalmente gratuito. É uma semana inteira de aprendizado. Então se quiser participar, simplesmente clique no botão agora e te vejo lá.